Olá, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou passar um kit pra vocês pra crescimento muscular, definição corporal e queima de gordura pra dar aquela secada, né? E dar disposição durante o seu treino, tá? Tudo da KN Nutrition. Vem cá, ó, tá aqui, guardadinho pra vocês, ó. Vem pra secar aqui no treino, ó. Vem lá. O que será que tem aqui? Isso. Ah, e se quiser comprar, já vou falando. KNNutrition.com.br e use o pôr no desconto Google Arturo. KNNutrition, marca americana importada de confiança, que eu utilizo há mais de três anos. E recomendo pra todo mundo. Beleza? Um deles, um, eu tô assim, indisposto durante o meu treino. Tá meio indisposto? O que eu vou consumir? Treino aqui, ó. Cryptomite texto da KNNutrition. Esse aqui tem produtos pra te dar disposição durante o treino, te deixar focar durante o seu treino, Aumenta a sua texto e, além disso, auxilia na queima de gordura, principalmente naquela abdominal, aqui, ó. Cryptomite texto, KNNutrition, sabor de manga, tá? Todo americano, ó. Importado, ó. Todo personalizadinho. Beleza? Então, antes do treino, Cryptomite texto. Hugo, eu não quero só treino, cara. Eu quero um pré-treino. Eu quero um termogênio pra queimar aquela gordura. Esse daqui auxilia a queimar gordura? Sim. Mas tem um, meu querido, que é o ruim. Gente, tem tanta coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ficar louco. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Gente, há um tanto de treino que tá caindo triste que tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. EPH Extreme. Um dos melhores termogênicos do mundo. Tem oimbina pra queimar aquela gordura abdominal. Cafeína. Cara, um composto muito top pra queimar gordura. E já vou falando. Esse daqui é o Extreme, tá? Esse tem o FH. 100, 25, 50 e 100. Tem 25 de éfletra, 50 de éfletra e 100 de éfletra. Esse daqui é o Extreme. É mais forte ainda. Aconselho de começar pelo 25. Tem 25 de éfletra que auxilia na queima de gordura. Beleza? Vamos lá. Esse aqui. Ah, Hugo. Posso consumir termogênico e o pré-treino? Pode. Mas pode ter que ter um intervalo de 8 horas de um pro outro. Beleza? Bom, termogênico é sempre bom pra você utilizar pela manhã, tá? Você vai utilizar pela manhã e dá energia e auxilia na queima de gordura durante o dia. Pré-treino, antes do treino, tá? Dependendo, meu querido. Toma muito cuidado. Se for uma noite, você pode não dormir, tá? Vai fechar os olhos e voltar a carneirinha e não vai conseguir dormir, beleza? E aconselho você a utilizar, se é a primeira vez, meio scoop. Só meio scoop. Não vai mais que isso, não. Beleza? Pode utilizar os dois sim. Intervalo de 8 horas de um pro outro. Tá? Se tomar os dois juntos, tá? Ah, meu querido, minha querida. Como é que tá o plano de saúde? Não tenho, minha querida. Ei, vai vir amor de Cristo, tá? Porque se for no sul, você tá lascado, tá? Né, amor? Jesus salva a alma. Vamos lá. Outra coisa que auxilia muito a queima de gordura e principalmente no seu colesterol. O famoso cardarine. Melhora essa parte cardiorrespiratória. Te dá mais disposição durante o seu treino. E além disso, auxilia na queima de gordura, cardarine. E sabe o colesterol ruim que deu lá no seu exame? Né? Nossa, tá péssimo. Transformou um colesterol bom. Muitas pessoas, e tem até relatos aqui no nosso canal no YouTube, de pessoas que utilizaram o cardarine, que tava 110 quilos, utilizou ele, fez o cardio melhor, fez os exames depois, baixou o quê? O colesterol muito bom. Cardarine. Beleza? Outro. Vamos lá. Gente de Deus. Hugo, agora eu quero saber de ganho de massa magra. Já falei de queima de gordura, né? E de exposição. Vamos falar de ganho de massa magra pra ganhar o quê? Uns clean. Hein? Bora. Ó, uma coisa muito top. Vou falar de TPC também, viu? Olha lá. Cadê, cadê, cara? Ostaline. Amor? Ostaline é bom? Muito bom. Muito bom, cara. Isso daqui, ganho de massa magra, melhora a parte óssea, osta, osso, melhora a parte óssea, aumento de força, aumenta sua força do corpo. Muito mais. Se você tá pegando 10 quilos cada lado, vai morrendo, meu querido. Ó, minha querida. Ele vai pegar 20, 30 com esse umgique. Aumenta muito a força, um bom crescimento muscular. Ele é um SARMS. O que é SARMS? É aquele negócio que ele tá entre as paradinhas e o natural. Tá ali no meio. Dá os bons efeitos das paradinhas com quase nada de colateral. E o Ostaline é um dos que menos dá colateral, do SARMS, é o Ostaline, tá? Tem um outro aqui que na mulher tomou, ganhou quase 10 quilos. SARMS todos. Esse daqui tem o Ligandrol na composição e mais outros compostos. Esse umgique aí é forte. Esse daqui pode dar alterações nos seus exames. Porque o Ligandrol em si é 10 vezes mais potente que o Ostaline, tá? Mas assim, na prática mesmo, não é tanto assim não. Beleza? Então a mulher terminou de tomar isso daqui, perdeu uns 2 quilos, não foi? Você tem que, de um SARMS pro outro, tem que ficar um mês sem tomar. Uns 2 ou 3 quilos, não foi? Você vai perder uns 2. Hã? Acho que foi 4. Quase 4. Ganhou quase 10. Então ganhou, teve 6 a mais, entendeu? Ganhou 6 quilos a mais. O Ostaline, ela foi agora, tá aqui começando com o Ostaline, ganhou os 4 quilos de volta já. Tá? Então o Ostaline, o quê? Teve os ganhos, mantendo os ganhos dela e aumentou os 4 quilos. Beleza? Coisa muito boa. Eu amo. Ó, Hugo, qual que você gosta mais? Eu particularmente, custo-benefício, prefiro o Ostaline, do que da quase 0 de colateral. Beleza? Agora, quer um crescimento extremo? SARMS Plus ou Ligandrol. Mas eu aconselho para você começar pelo mais fraco, para depois ir para o mais forte. Beleza? Ah, mas sua mulher foi bem mais forte. Meu querido, é o que estava sobrando lá. Ela falou, deixa eu experimentar extremo. Foi. Ixi, amou, né amor? Não quis parar. Beleza? Então, tem isso do quê? Hugo, beleza. Tomei os sacos. O que eu faço agora? É, com o que eu dou ponto de segurar o Hugo nos ganhos? Ah, tem mais um aqui. O Rádio 140. Isso daqui não é um conceito para mulheres, tá? Ele simula uma testo. Simula uma testo, tá? Quando simula uma testo, o seu corpo para de produzir testo aos poucos ou diminui a produção de testo, é isso que faz, só que dá ganho de massa magra e definição corporal, beleza? O famoso Rádio 140. Ele é muito bom. Todos esses produtos aqui, você compra em caimnutristo.com.br e usa o cupom de desconto guardou. Esse produto vem todos nos Estados Unidos, todos eles, beleza? Marca, caimnutristo, confiável, eu trabalho com eles de 3 a 4 anos já, muito bom. Aí eu terminei com ele, a produção da testo diminuiu. Ah, Hugo, o que eu faço com a TPC? Mas de qualquer sarme, se você é um homem, precisa fazer uma TPC. O que eu utilizo? O primeiro, tribulus, só que esse daqui é uma tribulus de 1.000, muito melhor do que aquele de farmácia que você compra, tá? É um tabletizão, ó. E é puro, cara, é puro, 5% puro, ó. Eu tomo um desses dentro do GME, tá? A KN. Aí, esse alto custo terrestre, aumenta naturalmente o seu texto, tá? Melhora, né, o libido e te dá mais disposição, beleza? Outro, laxogenia. Pra alguns é considerar sarmes, mas ele não é sarmes. Ele aumenta naturalmente também a sua testo, tá? E dá um bom ganho de massa magra. Esses dois GMEs aqui, ó, vai aumentar, vai normalizar a sua testo. Vai normalizar isso um pouquinho a mais e segurar os seus ganhos. Então, se você tomar esses dois aqui, é uma boa pedida. E o terceiro, e eu tomo um exame de dormir, tá? E o terceiro que eu utilizo, o DEA. O DEA é famoso e o do GMEs aqui. Eu tenho 44 gregos. Não parece muito obrigado, você tá muito bom de coração, tá? Isso aqui, a gente envelhece, regula o seu texto, dá um ganho de massa magra. E principalmente, definição corporal. Fazer esses três juntinhos aqui, meu Deus, céu, céu, muito top. O DEA você pode combinar também com sarmes. Se você tá fazendo um ciclo com sarmes, com um rádio 140, uma boa pra dar uma segurada na sua testo, tá? Outro, que também é muito bom, o Ostarine, é uma boa pra segurar na sua testo. O Google, eu não quero aumentar minha testo, sou mulher, né? Eu quero tomar um Ostarine, tá? Mas eu quero esse negócio de envelhecimento, né? Mano, tem minha pele linda, maravilhosa, tem um negócio de outro. Tem um outro que não mexe, ou não mexe com a testo, o SETIQUETO, tá? O SETIQUETO é quase igual esse aqui, o DEA, só que não aumenta o seu texto, tá? O SETIQUETO dá uma boa pegada. Toma esse Ostarine, mas o SETIQUETO, todo dia à noite, beleza? Pra mulheres é uma boa no também, tá bom? Tem um Ostarine, utilizar o SETIQUETO. Eu tô utilizando, nesse momento, tá? O SETIQUETO, mais o LACSOGENIN, mais o TRIBLUS. Cadê o TRIBLUS? Mais o TRIBLUS, esses três antes de dormir, beleza? Tá regulando o quê? A minha testa, beleza, gente? E dando definição corporal, beleza? Cara, tá bom. Esse é o que eu tô falando disso aqui, é o que eu tô te conhecendo. Tem, cara, ó. Falei seu Ostarine pra vocês. Aqui, pega aqui. Ostarine sobre o Sarmes Plus, tá? Sobre DEA, tudo num só vídeo, tá? Sobre RAT 140, sobre SETIQUETO, sobre TRIBLUS. Cara, tudo num só vídeo. O EPH pra queimar aquela gordurinha, chega mais perto. O Kryptonite pra dar disposição durante o seu treino. Um dos melhores superfícies. E aumenta o seu treino, tá? Naturalmente. Tem boro nele pra aumentar o seu treino, tá? Cardarine pra melhorar o seu colesterol, tá? E o Laxogenin. Hugo! Ah, muita gente fala, ó. Hugo, eu não quero nada forte. Eu não quero o Sarmes. Ah, eu li sobre o Sarmes, eu não quero. Eu quero alguma coisa natural. Por quê? Isso aqui, Sarmes, eu sou um pergadinho do Open. Se você é atleta, eu sou um pergadinho do Open Sarmes, tá? Muita gente já caiu com o Ostarine, tá? Muita atleta já caiu com o Ostarine e já caiu também com o Gigandrol. Então, se você é um atleta e tá preocupado em relação a isso, o Laxogenin é uma boa. Beleza? Esse daqui, ó. Totalmente natural, bem tranquilão mesmo. Beleza? Então, pode utilizar isso daqui. Esse daqui, ó. É o kit da Kain Nutrition. E se você quiser comprar essa camisa da Kain Nutrition, esses produtos da Kain Nutrition. Olha isso daqui, personalizado a tampinha, ó. 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 É tudo personalizado entre Kain Nutrition.com.br e os pontos.guarduros. Vou utilizar agora o Kryptonite, tá? Dá o meu relato pra vocês sobre ele. E a noite eu vou mostrar que eu consumindo o Laxogenin, o Tribus Terrestre e o... O Sete Quento. Olá, gente. Tomei o pré-treme Kryptonite texto. Meu que medo, bateu. Tô ficando loucaço. Meu irmão. É, o treino hoje tá outro nível. Quer ver como é que tá o treino? Vamos ver a tinha aí. É, 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 é. All worth no pleasure. No pleasure. I ain't here to make friends. Big stepper. Big stepper. É, é, é. Bad guy. Heath Ledger. Bad guy. Ready for whatever. I'll be front and center. Don't fly too close to the sun. Your body chopped off by propellers. Came in, came in arrogant, but left out in a stretcher. Hey. Hey. The comparison. Y'all know y'all couldn't replicate it. Okay. Chillin' in the desert. I'm good under pressure. Stick around with me, hold it down. Look at what we found. This a marathon, not a sprint. Let's go a hundred miles. From the ground with you to the clouds. Never comin' down. That's the crown on me, wear it proud. Show them what we found. Stick around with me, hold it down. Look at what we found. This a marathon, not a sprint. Let's go a hundred miles. From the ground with you to the clouds. Never comin' down. That's the crown on me, wear it proud. Look up they was talkin' bout. All worth no pleasure. I ain't here to make friends. Big stepper. Bad guy. Heath Ledger. Ready for whatever. I'll be front and center. Quick to sever. However, whoever. Rainin' from above. We shootin' down through your umbrella. Ay. Gettin' better. Nothing you can tell us. Snappin' every shot I take. Just wait till it develop. Stick around with me, hold it down. Look at what we found. This a marathon, not a sprint. Let's go a hundred miles. From the ground with you to the clouds. Never comin' down. That's the crown on me, wear it proud. Show them what we found. Stick around with me, hold it down. Look at what we found. This a marathon, not a sprint. Let's go a hundred miles. From the ground with me to the clouds. Never comin' down. That's the crown on me, wear it proud. The crown on me, wear it proud. It's the crown on me, wear it proud. It's the crown on me, wear it proud. a cabeça daquela disposição e melhorar a construção muscular aquele sono anabólico agora é hora de dormir meu querido meu querido tô aqui ó com tribos terrestres para aumentar naturalmente meu texto tá o como é que é isso e tu me sentou antes de dormir todo santo dia meu querido é ó aqui ó e ele o tamanho de estabeleção amor nossa estranha 1000 mg disse que o meu ó manda um e fala o negócio tá pra gente tem um gosto muito bom não mas tribos quem já tomou tempo pode tribos saco negócio não vai sim mas você nem sente o gosto direito beleza é tablet o set quieto tá para rejuvenescer definição corporal construção muscular é auxiliar na queima de gordura quando você tá dormindo set quieto faz isso faz meu querido saber disso amor não agora fica interessada né ó e por último o laxogenin tá que não é um sarmes aqui negócio que tá entre sarmes e não ser um tipo de sarmes não é um sarmes é 100 porcento natural beleza que também estimula texto e a produção de texto em média vinte por cento então eu tenho aqui ó alguns produtos que estimulam a texto porque utiliza de tpc tudo isso aqui tá você tem uns um é o tomostarine ou tomou as paradinhas isso daqui pode ser um tpc para você tá e um ótimo tpc muita gente utiliza todos os produtos como tpc segura que o que você ganhou e ainda pode ter um melhor crescimento muscular pode ganhar de uma ou dois quilos não é nada muito extraordinário mas só de segurar já tá muito bom tá eu tenho que fiz um dia o estarinho e depois rádio 140 agora eu tô tomando tudo isso aqui para aumentar minha texto mantigo que o que eu ganhei e ainda da definição corporal e crescimento muscular beleza aqui ó a capsulazinha da km tá toda personalizada dinha último e agora com você dormir então se você quiser comprar todos os produtos tá caindo triste caindo trecho.br e usa o cupom desconto guardou para você ter um descontão toda essa apresentação kryptonite que eu tomei tem o eph para queimar gordura também que muito bom cara tudo os tarine trecho.br e usa o cupom desconto guardou que você vai ter um descontão e vem direitinho dos estados unidos para você e 100 por cento seguro caindo trecho marca de extrema qualidade beleza gente para quem gostou do vídeo já deixa aquele like se inscreve no canal porque aqui meu querido minha querida sempre tem um vídeo novo obrigado a todos que assistiu o canal guardou e tamo junto tchau que eu vou dormir tchau